Música Gestão eficaz, esse foi o tema do ciclo de capacitação que o Tribunal de Contas do Estado promoveu para o primeiro e segundo escalão do Governo do Estado. A cerimônia de abertura contou com a presença do Governador, Secretários de Estado e Conselheiros do Tribunal de Contas, além de servidores. Durante o evento foi celebrado um termo de ajustamento de gestão entre o Tribunal de Contas de Mato Grosso e o Governo do Estado, que vai beneficiar diretamente a saúde pública de Mato Grosso. O Secretário de Estado de Saúde falou da importância desta parceria. Estamos assumindo o Tribunal de Contas, uma referência para poder fazer frente a isso, estabelecendo atividades que vão ser desenvolvidas, prazos para que eles sejam cumpridos. E o que nos acalenta é que essa proposição do Tribunal de Contas vem de acordo com o que a gestão se propôs desde o plano de governo, que é de resolver os problemas que a população demanda. E uma situação que nos agrandece mais ainda é que o Tribunal de Contas aceita, em termos de ajustamento de gestão, colocar a presença física do TCE em tempo real na Secretaria de Saúde. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Valdir Teis, deu mais detalhes sobre esta iniciativa do Tribunal de Contas em promover a capacitação e também a assinatura do termo de ajustamento de gestão. Entram pessoas novas, vem muito da iniciativa privada, mas também não importa o original, que não se tenha capacidade, todos têm capacidade. Só que o que ocorre na gestão pública, o modelo da gestão pública, a vinculação da gestão pública é totalmente diferente daquela da iniciativa privada. Então nós temos um conhecimento do passado, de fatos que ocorreram, que podem ser evitados na próxima gestão e ano após ano. Esse dia de capacitação, de troca de experiência, é justamente isso. É para fazer com que haja uma relação bem mais próxima do gestor com o Tribunal de Contas. O Tribunal não é só um tribunal de auditoria, de fiscalização e de punição. Nós temos que ser muito mais proativos na questão da própria orientação e de contribuir efetivamente na solução de problemas. Já o governador do Estado, Pedro Taques, que participou de toda a cerimônia, enalteceu a iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. O termo de ajustamento de gestão é o primeiro que nós assinamos aqui a nossa administração com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Para que nós possamos estabelecer prazos, metas, nós temos um projeto estratégico do Estado. Cada secretário, inclusive o secretário de Saúde, tem que cumprir metas. Assinamos o primeiro acordo de resultados, os 100 primeiros dias, assinaremos o segundo com os secretários, porque o cidadão, ele quer saber a concretização dessas políticas. Por isso, parabéns ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e também assinamos o PDI, para que nós possamos ter controle e projetos estratégicos. A nossa administração não tem medo de fiscalização. O melhor detergente é a luz do sol. E o Tribunal de Contas, o Ministério Público, tem que fiscalizar a administração pública sob pena de nós encontrarmos o que já vimos no passado. O governador aproveitou a cerimônia e deu uma notícia para os jornalistas. Disse que o governo do Estado conseguiu uma vitória, a indisponibilidade de 300 milhões de reais do consórcio VLT. Conseguimos a indisponibilidade de 300 milhões de reais do consórcio do VLT. Quando eu assumi o governo do Estado, eu assumi o compromisso com o cidadão de defender o interesse de Mato Grosso. E nós vamos resolver essa questão do VLT. Agora, quem fez coisa errada vai ter que ser responsabilizado e temos certeza que o Tribunal de Contas estará conosco nisso. O governador afirmou que o VLT vai sair. Nós precisamos terminar a obra e terminaremos a obra.